Olha eu aqui do Talk Neijo com Traia Veia, nada mais sertanejo do que o Talk Neijo e Traia Veia, né meninos? Isso aí, isso aí, combinação. O quarteto mais afinado do Brasil, Canta Sertanejo, hoje está aqui estreando o Boteco e Despedida também. Como que está a emoção? O que vocês vão trazer na música de vocês hoje para o público goiano agitar essa festa? A gente primeiramente vai trazer a música que o Gustavo participou com a gente, ele nos deu essa honra de participar do nosso DVD de São Paulo. A gente vai cantar essa música que graças a Deus está sendo um sucesso e outros sucessos nossos também, que é desse DVD. Então a gente espera que a galera receba a gente, que a gente está cheio de energia para entregar. É isso aí, a felicidade está dominando a gente aqui. Vamos chegar lá, a primeira vez que a gente vai cantar no Boteco a música com o Gustavo junto com ele, os dois juntos. Então eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para todo mundo que está lá, para a gente que está em cima do palco e para quem está assistindo também. Curtam com a gente, já já estamos no palco lá com o homem. O homem que é bonito, cheiroso. Nós pode falar aqui para eles por nós, entendeu? Eu cheirei, eu sei, eu cheirei, eu sei. É cheiroso mesmo. Então já já estamos lá fazendo a festa para a galera. Se prepara que estamos chegando, Traveta na área, companheirada. E essa harmonia desse quarteto, dessa música que está na alta aí, dá uma palhinha aqui para o pessoal do Talc Neige. A Wi-Fi? A Wi-Fi. A Wi-Fi. Se o Wi-Fi está lento, travando, tem mais gente, cursando, em meio de internet que eu estou falando. Talc Neige. É, obrigada meninos. Obrigado.